O Minion? Mostra pras pessoas aqui. Diz oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Então, na verdade, o vídeo hoje é como eu fiz a almofadinha de Minions pra Valentina. Gente, a Valentina tá apaixonada nos Minions. Ela vê o Minion, ela... Minion, Minion, Minion. Ela tá muito, 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 muito encantada com esses bichinhos. Fomos numa loja esses dias e ela ficou maluca. Ela queria porque queria o Minion, mas era muito caro. Era 60 e poucos reais. Eu digo, não, vou dar pra um tamanho desse... Um bichinho desse tamanho quase 70 reais. Eu digo, não, 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 não. Então, daí eu fiz essa almofadinha pra ela. Gente, ela amou. Minha redondinha porque eu queria uma redonda. Eu não queria aqueles assim. Eu queria redondinha. Então, pra fazer o Minion... A gente vai precisar de um retângulo de 45 centímetros aqui e 35 centímetros de altura. Gente, daí eu peguei o feltro azul pra fazer a roupinha dele. Aí, aqui, ó, na base eu marquei 36 centímetros. Aqui, 8 centímetros. 10 centímetros daqui aqui. Essa altura aqui, 11 centímetros. E aqui, 16 centímetros, tá? Depois é só terminar. Agora eu vou recortar esse feltro. Gente, esse tecido aí é malha, tá? Então, agora a gente vai arredondar as pontas. Dobrando ao meio. Tá? E aí, depois, novamente, mais uma vez. Vamos cortar. Pronto. E agora... Vamos escolher um. E vamos montar o Minion. Um retângulo de 17. 17 por 6. Daí é só cortar duplo. Então, gente, esse é o Minion. Agora eu só vou colar os olhinhos. Ó, eu fiz o... O óculos. O óculos dele em alto relevo. Botei um pouquinho mais de... Botei feltro embaixo, só pra ficar mais destacado aqui, ó. O olhinho mais alto. E agora eu vou colocar o branquinho do... Do olhinho. O marronzinho. A pupila. E aí, depois, com a cola relevo, eu vou fazer o pretinho aqui. Pronto, gente. Já... Colei os olhinhos do Minion, tá? Aí fiz o contorno. Fiz com... Com a tinta de tecido mesmo, porque eu não tinha a tinta relevo branca. Mas pra ficar mais fácil, dá pra fazer com a tinta relevo aqui, o contorninho do óculos. E o pinguinho, a pontinha do branquinho do olho. Gente, agora pra fazer o bolsinho, pega um quadrado, um quadradinho assim, ó. Daí tu vai... Dobrar ele. Cortamos reto. E agora vamos... E agora vamos... Vai ficar o bolsinho. Então, ó. Fiz o círculo. Aí agora um... Um quadrado. E aí agora eu vou pintar essa parte aqui de dentro, ó. Pra fazer o G. Gente, agora aqui no meio, ó. A gente vai fazer outra bolinha. Ó. Ó. E agora a gente vai puxar um traço pra lateral, ó. Gente, acabei de cortar a boquinha dele. Ó. Fiz o... Fiz o... O bolsinho. Aí vou colar aqui. E vou... Colar a boquinha. A boquinha eu cortei a olho mesmo, tá? Eu vi ali, cortei a olho. Os dentes, a boquinha e a língua. Gente, daí eu tô fazendo o acabamento final. Que isso aqui dá todo um charme no acabamento do Minion. Que é fazer a marquinha da costura com a cola relevo. Prontinho. E o nosso Minion... E o nosso Minion está pronto. Gente, no decorrer do vídeo eu mudei algumas coisas. Porque eu achei que ficou mais bonitinho. Por exemplo, a boca. Vocês podem perceber que no meio do vídeo eu fiz aquela boquinha só assim. Mas eu achei muito sem graça. E eu quis fazer essa boquinha do Minion aqui. Né. Que tá agora. Que eu achei que ficou bem mais... Ficou bem mais bonitinho. E mudei aqui também, ó. O acabamento azul aqui. No meio do vídeo tava um EVA. Mas eu achei que tava muito fininho. Eu troquei pelo feltro azul. Que ficou muito melhor. E o Minion ficou muito mais bonito. E todas as partes do Minion eu colei com cola quente, tá? Sabe? É muito simples. Vale muito a pena, ó. Pra dar teu presente agora pro dia das crianças. Pra fazer pro teu bebê, pra tua criança em casa. Um presente bonitinho e muito fácil de fazer. E aí E aí E aí Obrigado.